Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento, eu sou Rodolfo Castrezana e o episódio de hoje é sobre Altered Carbon, a nova série de ficção científica da Netflix que se passa em um futuro com uma pegada cyberpunk e com um roteiro mais ou menos complicado para não facilitar a vida do espectador. Antes de eu começar a falar sobre Altered Carbon eu preciso lembrar que se você está aqui pela primeira vez é aquele momento perfeito para você se inscrever no canal. Agora, se você já é um rabugento das antigas, deixe o seu joinha, curta o vídeo que ele não vai se curtir sozinho. Eu preciso indicar para vocês o canal Qualquer Coisa Limitada, um canal bem legal sobre filmes, séries, games, tecnologia, com o Deco e com o Edu, e os caras falam de cultura pop com muito humor. O canal tem uns vídeos bem legais e eu acho uma sacanagem muito grande esses vídeos tão bem produzidos não atingirem um grande público. Tanta gente por aí fazendo porcaria. O link está aqui em cima, entra lá, segue os caras, explora os vídeos, dá joinha, o canal é Qualquer Coisa de Bom. Se fosse ruim eu não indicaria. Vai lá. Altered Carbon se passa em um futuro bem distante, onde a consciência das pessoas é digitalizada e armazenada em um cartucho do tamanho de uma moeda na coluna vertebral, na base da nuca. Esse cartucho, que é basicamente uma pedrinha alienígena, funciona mais ou menos como um HD, que mesmo que a pessoa morra, se o cartucho estiver intacto, basta instalá-lo em um novo corpo artificial e a sua consciência e memórias continuarão nesse novo corpo. A possibilidade da vida eterna causa dilemas sociais, pois nem todo mundo consegue trocar de corpo, e dilemas morais e religiosos, ou até militares, mas isso tudo é apresentado gradualmente durante a série. O Enredo Central acompanha Takeshi Kovacs, um soldado de elite que acorda reincorporado depois de passar 250 anos em uma prisão por traição. Quem manda ele voltar é Laurence Bancroft, o homem mais rico do planeta, que precisa que Kovacs descubra quem é o assassino dele mesmo. Altered Carbon foi adaptada do romance de 2002, escrita por Richard Morgan, e é um policial no ar que nem disfarça as influências gritantes de Blade Runner e Ghost in the Shell. Criada e roteirizada por Leta Kalogridis, Altered Carbon é de longe o melhor trabalho dela. O currículo da roteirista inclui o péssimo Exterminador do Futuro Gênesis, o interminável Alexandre, a pataquada Guardiões da Noite e o esquecível Ilha do Medo. E ela agora trabalha no roteiro do filme Alita, Anjo de Combate, adaptação de um mangá que será dirigida por Robert Rodrigues e produzida por James Cameron, e que deve chegar aos cinemas ainda em 2018. O elenco de Altered Carbon é bom. Tem Joel Kinnaman, o Rick Flagg do Esquadrão Suicida, ou Robocop do Robocop do Padilha, no papel principal, que é dividido com Will Yun Lee, o Harada de Wolverine Imortal. Tem Marta Rigareda, que manda muito bem como a policial Ortega, e Chris Conner no papel de Paul, uma inteligência artificial que toma conta de um hotel. Christine Lehman e James Purifoy formam o casal mais rico do planeta. E o elenco de apoio saiu quase todo da série The 100, Ditchie Lachman, Hiro Kanagawa, Titchie Grant e Kat Stewart. A história é carregada de tramas paralelas que muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalham o espectador. Tem Femme Fatales, tem a policial Boazinha, o policial Corrupto, o ajudante Motherfucker do Mal, a sociedade burquisa decadente, os problemas com religião, raça, gênero, classe social, todos os clichês estão explorados de uma maneira ou de outra, e mais cedo ou mais tarde a gente percebe isso. No final das contas, isso é bom, pois deixa o espectador mais confortável no meio de um enredo que tem mais tramas paralelas do que a Operação Lava Jato. A Altered Carbon é bastante violenta e cheia de gente pelada, bordéis, gente pelada lutando, no frontal e mais gente pelada quando o roteiro permite. Desde a primeira temporada de Marco Polo eu não vi uma japonesinha pelada lutando, estava até sentindo falta. A Netflix não economizou e a série recebeu um orçamento interplanetário. Os cenários são grandiosos, com muitos cuidados nos detalhes, o figurino é impecável, os efeitos especiais não incomodam e as cenas de luta tem lá os seus problemas, mas não são ruins como o punho de ferro, e tudo isso é capaz de mergulhar o espectador nesse universo futurista. São dez capítulos apenas, que geralmente não parecem se arrastar muito. Will Yun Lee. Enquanto Joel Kinnaman é o grande nome da série, o personagem principal, o cara lindo de quase dois metros de altura que tem uma bela presença de tela, Will Yun Lee, que interpreta o mesmo personagem só que no passado, ganha o mesmo tempo de tela e dá uma profundidade e importâncias gigantescas ao personagem Kovacs. Se o peso ficasse apenas em Kinnaman, provavelmente o público perderia metade da empatia com ele. Marta Rigareda no papel de Christine Ortega. No começo a gente tem a impressão de que Ortega vai ser apenas uma escada para o personagem principal. Mas a atuação de Rigareda faz com que a gente se importe com Ortega. Ela é uma atriz mexicana carismática que impõe presença e que merece mais oportunidades em Hollywood. A direção geral da série é muito boa, aproveita o roteiro e deixa o público interessado na maior parte do tempo. O episódio piloto foi dirigido por Miguel Saposchnik, que dirigiu também o episódio A Batalha dos Bastardos em Game of Thrones. Já disse que tem japonesinha lutando pelada? A série é boa o suficiente para a gente não parar para pensar na falta de originalidade, mas ela está lá. A ambientação futurista é piloto de Blade Runner, o lance de trocar copos vem de Ghost in the Shell, o lance de acordar no futuro para resolver um problema parece O Demolidor, aquele filme do Stallone, não o da Marvel, e quanto mais a gente cavoca, mais a gente acha paralelos. O futurismo e a ficção tem uma série de incongruências, elementos que se a gente parar para pensar, a gente vai perceber claramente que algumas coisas não fazem o menor sentido. E algumas soluções são simplistas demais para aquele universo tecnicamente tão complexo. Trocar de corpo para alguns personagens é como trocar de roupa, e isso diminui significantemente a importância desse detalhe. E a motivação do personagem principal parece inconsistente em certos momentos, isso enfraquece a empatia do público em relação a ele. E tem algumas soluções que surgem do nada, de maneira confusa, e a gente acaba não se importando com elas. O nosso herói parece que teima em cair nas mesmas armadilhas, over and over, durante os primeiros episódios, o que me deixou com a impressão de que isso foi pensado apenas para encher linguiça no roteiro e para fazer a série render. Joel Kinnaman. Não que ele seja um mau ator, mas ele também não é um bom ator, ou um bom ator como ele acredita ser. O seu Takeshi Kovacs é duro demais, pesado, brutamontes e falha bastante ao expressar suas emoções. Ele parece um robozão. O Kovacs, interpretado por Will Yun Lee durante os flashbacks, tem muito mais emoção, leveza, profundidade. A verdade é que o enredo é complicado, cheio de histórias paralelas desnecessárias, o roteiro está longe de ser perfeito, tem lá os seus furos, e boa parte desses furos são tapados em cenas de lutas e tiroteio. Vale. Apesar de Altered Carbon ter seus problemas, o conjunto da obra é interessante e você não vai parar para pensar nesses problemas. A história é curiosa, apesar de ser meio confusa, e o roteiro, clichê zento, funciona como entretenimento. Não espere nada muito profundo, com questões filosóficas, nem para você pensar na sua existência. Nada perto disso. Os episódios são bem dirigidos, a fotografia e a direção de artes são impecáveis e os efeitos especiais convencem. Até a trilha sonora é boa. O maior problema da série está no personagem principal quando interpretado por Joel Kinnaman, duro demais e fraco para expor suas emoções. Mas tirando isso, todo o elenco funciona bem e Altered Carbon tem tudo para ser o grande sucesso da Netflix em 2018. Você gosta de filmes e séries que se passam no futuro? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais três vídeos do Nerd Rabugento. E a dica de hoje é The Killing, uma série que tem na Netflix sobre a investigação do assassinato de uma garota de 17 anos que é encontrada no porta-malas de um carro que faz parte de um comitê de campanha de um político e que foi jogado em um lago na cidade de Seattle. The Killing é a adaptação americana de Forbrildersen, uma série dinamarquesa que fez bastante sucesso. A pegada da versão americana é meio europeia, o que pode incomodar o espectador que não está acostumado ao clima denso das séries escandinavas, mas não deixe isso te assustar. Os atores Joel Kinnaman e Christine Lehmann que estão em Altered Carbon trabalharam juntos em The Killing, mas a personagem principal é Saron Lindem, interpretada por Mirelle Enos. A série era do canal AMC e teve duas temporadas até que foi cancelada, mas a Netflix foi lá, negociou e produziu outras duas novas temporadas exclusivas. Não tenha medo de experimentar The Killing, é uma série feita para um público mais adulto e mais exigente. Então que tal você ser um pouco mais exigente? Então, o Nerd Rabujanto não dá dica ruim. Você ainda está aqui, né? Então assista aos outros vídeos do canal e considere ser um apoiador. Visite o Apoia.se e ajude o canal a produzir mais vídeos como este.